Oito à noite eu nunca tô em casa porque eu trabalho fora, entendeu? E eu toco bateria eletrônica, que não faz nem de perto o som que uma bateria normal faz. E eu ensaio também à tarde, que teoricamente não tem a lei de silêncio aqui no condomínio. E mesmo assim eu já recebi várias reclamações da Dona Maria Adelina, o que culminou nessa multa de barulho que chegou lá em casa agora esse mês. Deixa eu falar um pouquinho. Eu só queria contextualizar vocês também a respeito da minha relação com Dona Maria Adelina. Eu moro aqui no condomínio desde que eu nasci e desde sempre ela reclama de barulho comigo e com meu irmão. Não, chegou ao ponto de uma vez, quando a gente era moleque ainda, dela fazer um acordo com a gente. Que se a gente não fizesse barulho durante um mês, ela ia nos dar um jogo de futebol de botão. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Não, não, e assim, ela deu. A gente ficou um mês sem fazer barulho e ela nos deu o jogo de futebol de botão. Aliás, muito obrigado, lhe agradeço. Ela tentou me subonar também. É, então, viu? Mas o que eu acho, assim, o que eu sinto é que ela é uma espécie de perseguição da Dona Maria Adelina que já vem de muitos anos e que culminou agora nessa multa, entendeu? Eu tô incomodado com ela. Eu queria dizer uma coisa do ponto de vista da minha profissão, que eu sou médica. Não é porque a pessoa fica velha que ela deixa de ser sem vergonha. Não é porque a pessoa fica velha que ela deixa de ser mau caráter, sabe? Que ela deixa de ser misógena, que ela deixa de ser preconceituosa. A senhora é homofóbica, Dona Maria Adelina. Não, eu acho que eu sou homofóbica. Não, eu acho que eu sou homofóbica. Eu não sou gay, meu irmão não é gay. Eu acho que a questão não é essa. É um condomínio a Dona Maria Adelina que manda aqui, é? É um condomínio a Dona Maria Adelina.